Cícero Cearense, os arrochados do forró ao vivo Puxa o fone, filho de raparinha Olha assim, bora dançar forró Não chega pra cá, menino É Cícero Cearense, os arrochados ao vivo Ô, bicho bom, ô, bicho bom é mulher Tem mulher que tem marido, tem mulher que tem mulher Tem mulher de todo jeito, ainda tá cheio de Zé Mané Mulher é bicho bom, você sabe que ela é Mulher é tão gostoso, que até mulher que é mulher Como é que é? Ô, bicho bom, ô, bicho bom é mulher O bicho é tão gostoso, que até mulher que é mulher Ô, bicho bom, ô, bicho bom é mulher Mulher é tão gostoso, que até mulher que é mulher Ô, bicho bom, ô, bicho bom é mulher Mulher é tão gostoso, que até mulher que é mulher Ô bicho bom, ô bicho bom é mulher Mulher é tão gostoso, que até mulher quer mulher Ô bicho bom, ô bicho bom é mulher Mulher tá gostoso, que até mulher quer mulher Ô bicho bom, ô bicho bom é mulher Mulher é de todo jeito, ainda tá cheio de zé mano Mulher é bicho bom, você sabe que ela é Mulher é tão gostoso, que até mulher quer mulher Como é que é? Ô bicho bom, ô bicho bom é mulher O bicho é tão gostoso, que até mulher quer mulher Ô bicho bom, ô bicho bom é mulher O bicho é tão gostoso, que até mulher quer mulher Ô bicho bom, ô bicho bom é mulher O bicho é tão gostoso, que até mulher quer mulher Ô bicho bom, ô bicho bom é mulher O bicho é tão gostoso, que até mulher quer mulher Ô bicho bom é mulher Ô bicho bom é mulher Ô bicho bom é mulher Você gosta de CD, cê dá pra mim Cê dá pra mim que eu faço gostosim Você gosta de CD, cê dá pra mim Cê dá pra mim que eu faço gostosim Você gosta de CD, você dá pra mim, você dá pra mim Que eu faço gostosinho, a banda todo chega, o povo pede assim Tem CD aí? Você dá pra mim, eu gosto dessa banda É a pegada do dedinho, é forró a noite toda e a galera pede assim Você gosta de CD, você dá pra mim, você dá pra mim Que eu faço gostosinho, mas você gosta de CD Você dá pra mim, você dá pra mim Que eu faço gostosinho, você gosta de CD Você lembra pra mim, você lembra pra mim que eu faço gostosinho Mas você gosta de ceder Você lembra pra mim, você lembra pra mim que eu faço bem gostosinho E você gosta de ceder, será pra mim, será pra mim que eu faço gostosinho Mas você gosta de ceder, será pra mim, será pra mim que eu faço gostosinho E você gosta de ceder, será pra mim, será pra mim que eu faço gostosinho Mas você gosta de ceder, será pra mim, será pra mim que eu faço gostosinho A banda quando chega, o povo pede assim, vem ceder aí, será pra mim Eu gosto dessa banda, é a pegada do dedo, tem forró a noite toda e a galera pede assim Você gosta de ceder, será pra mim, será pra mim que eu faço gostosinho Mas você gosta de CD, cê dá pra mim, cê dá pra mim que eu faço gostosinho MÚSICA Eu vou mandar essa mulher pro cabaré Ela não é mulher de um homem só Essa danada não quer parar de beber Só quer viver de farra, de cachaça e de forró Eu vou mandar essa mulher pro cabaré Ela não é mulher de um homem só Essa danada não quer parar de beber Só quer viver de farra, de cachaça e de forró Quando ela ser danzeira, se dá nem as amigas Com mó de rapariga, só volta na segunda Já virou vagabundo e eu já sei como é que é Eu vou mandar essa mulher pro cabaré Eu vou mandar essa mulher pro cabaré Ela não é mulher de um homem só Essa danada não quer parar de beber Só quer viver de farra, de cachaça e de forró Eu vou mandar essa mulher pro cabaré Ela não é mulher de um homem só Essa danada não quer parar de beber Só quer viver de farra, de cachaça e de forró Só quer viver de farra, de cachaça e de forró Eu vou mandar essa mulher pro cabaré Ela não é mulher de um homem só Essa danada não quer parar de beber Só quer viver de farra, de cachaça e de forró Essa senhora é só virou Vamos embora, vamos lá Eu vou mandar essa mulher pro cabaré Ela não é mulher de um homem só Essa danada não quer parar de beber Só quer viver de farra, de cachaça e de forró Eu vou mandar essa mulher pro cabaré Ela não é mulher de um homem só Essa danada não quer parar de beber Só quer viver de farra, de cachaça e de forró Na feira-feira, se torna com as amigas Com mó de rapariga, com a moto na segunda Ela virou roda por dia, eu não sei como é que é Eu vou mandar essa mulher pro cabaré Eu vou mandar essa mulher pro cabaré Ela não é mulher de um homem só Essa danada não quer parar de beber Só quer viver de farra, de cachaça e de forró Eu vou mandar essa mulher pro cabaré Ela não é mulher de um homem só Essa danada não quer parar de beber Só quer viver de farra, de cachaça e de forró Lá na rua, olha embora O povo estão falando, já estão comentando Que eu levo um chifre Eu sou o rei da ponta e eu já sei como é que é Eu vou mandar essa praga pro cabaré Eu vou mandar essa mulher pro cabaré Ela não é mulher de um homem só Essa danada não quer parar de beber Só quer viver de farra, de cachaça e de forró Eu vou mandar essa mulher pro cabaré Ela não é mulher de um homem só Essa danada não quer parar de beber Só quer viver de farra, de cachaça e de forró Tá culpada, querida, é Tá culpada, querida, é Olha o pé da menina aí, menino, segura É pra roar o sol lá do sapato, ô meu rei E se o Cearão é só da rocha do voo Não há quem resista a pancada do meu som Cibom, 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 cibom Não há quem resista a cacetada do meu som Cibom, 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 cibom Não há quem resista a pancada do meu som Cibom, 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 cibom Não há quem resista a cacetada do meu som Cibom, 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 cibom Mão pra cima passando energia Mão pra cima passando energia Vem dançar comigo, o som que contagia Mão pra cima passando energia Vem dançar comigo, o som que contagia Chão, chão, descendo até o chão Chão, chão, descendo até o chão Vem dançar comigo, o som do paredão Chão, 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 descendo até o chão Chão, chão, descendo até o chão Chão, chão, descendo até o chão Vem dançar comigo, o som do paredão E não há quem resista a pancada do meu som Cibom, 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 cibom Não há quem resista a cacetada do meu som Não há quem resiste a pancada do meu som Não há quem resiste a tacetada do meu som Mão pra cima passando energia Vem dançar comigo, eu sou que contagia Mão pra cima passando energia Mão pra cima passando energia Vem dançar comigo, eu sou que contagia Chão, chão, descendo até o chão Vem dançar comigo, eu sou do paredão Vai gatinha, chão, chão, descendo até o chão Embaixo vai Chão, chão, descendo até o chão Vem dançar comigo, eu sou do paredão Até embaixo minha filha Vem dançar comigo, eu sou do paredão Olha a batida Se liga meu patrão, olha o que eu vou lhe falar A música não tem letra e nem palavra pra usar Só a batida pra tocar no paredão Pegue logo a gatinha e vem dançar o pancadão Olha a batida, olha a batida pra mexer Olha a batida, olha a batida pra dançar Olha a batida, olha a batida pra mexer Olha a batida, ratatatata Olha a batida, olha a batida pra mexer Olha a batida, olha a batida pra dançar Olha a batida, olha a batida pra mexer Olha a batida, ratatatatata Se liga meu patrão, olha o que eu vou lhe falar A música não tem letra nem palavra pra usar Só a batida pra tocar no paredão Pegue logo a gatinha e vem dançar o pancadão Olha a batida, olha a batida pra mexer Olha a batida, olha a batida pra dançar Olha a batida, olha a batida pra mexer Olha a batida, ratatatata Olha a batida, olha a batida pra mexer Olha a batida, olha a batida pra dozar Olha a batida, olha a batida pra mexer Olha a batida, ratatatatata O meu carro é um apageiro Sou rico, tenho dinheiro Sou capaz de ir mantelado E caixaceiro e forrozeiro No meu carro só entra mulher Eu chamo de bicho bom Minha máquina é pesada Eu abro a mala e solto o som Minha pajeira é completa Eu mandei envenenar Tenho ar-condicionado E derreter teto e solar Já decoro em raio Busquei eu e apanhar Na mala da minha pajeira Tem o som de arromba Abra a mala e solto o som Respeita a polícia e diga Puxa o bolo e vim E rapariga Abra a mala e solto o som Respeita a polícia e diga Puxa o bolo e vim E rapariga Abra a mala e solto o som Respeita a polícia e diga Puxa o bolo e vim O meu carro é o apagê, sou rico, tenho dinheiro Sou cabadinho, matelado, cachaceiro e fozeiro No meu carro só entra mulher, eu chamo de bicho bom Minha máquina é pesada, eu abro a mala e solto o som Minha pajeira é completa, eu mandei envenenar Tem ar-condicionado, em TVD, teto e solado Já vi couro em Rai Lug, busquinha e apanhado Na mala da minha pajeira, tem um som de arromba Abra a mala e solto o som, respeita a polícia e diga Puxa o pole, fim de rapariga Abra a mala e solto o som, respeita a polícia e diga Puxa o pole, fim de rapariga Abra a mala e solto o som, respeita a polícia e diga Puxa o pole, fim de rapariga Abra a mala e solto o som, respeita a polícia e diga Puxa o pole, fim de rapariga 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 Abra a mala e solto o pole, fim de rapariga Puxa o pole, fim de rapariga Puxa o pole, fim de rapariga Puxa o pole, fim de rapariga Fico bem novinho 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 Já dizia o ditado, já tá na boca no povo Ô viúva boa, ô viúva boa Tô bebendo e farriando Eu já sei o que fazer Pelo jeito que eu tô vendo Eu vou me casar com você Mas já dizia o ditado, já tá na boca no povo Ô viúva boa, ô viúva boa Tô bebendo e farriando Eu já sei o que fazer Pelo jeito que eu tô vendo Eu vou me casar com você Fico bem novinho 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 Bora João, bota pegado aí Essas e senhores Arrochado do corró Fico bem novinho 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 Tem onde pegar, tem o que se ver Quando ela passa o povo olha pra você Eu tô falando da gordinha que ela é fofinha Tem corpo macio, tem beleza sensual Quando ela faz amor, faz o homem passar mal E vai pro quarto que eu quero lhe usar Eu tô que tô que tô, eu tô calado e vai gritar É na gordinha que a cobra vai fumar Fica daquele jeito que eu vou saber trabalhar Tem onde pegar, tem o que se ver Quando ela passa o povo olha pra você Tem onde pegar, tem o que se ver Quando ela passa o povo olha pra você Tem onde pegar, tem o que se ver Quando ela passa o povo olha pra você Tem onde pegar, tem o que se ver Quando ela passa o povo olha pra você Tem onde pegar, tem o que se ver Quando ela passa o povo olha pra você Tem onde pegar, tem o que se ver Quando ela passa o povo olha pra você Eu tô falando da gordinha que ela é fofinha Tem corpo macio, tem beleza sensual Quando ela faz amor, faz o homem passar mal E vai pro quarto que eu quero lhe usar Eu tô que tô que tô, eu tô calado e vai gritar É na gordinha que a cobra vai fumar Fica daquele jeito que eu vou saber trabalhar Tem onde pegar, tem o que se ver Quando ela passa o povo olha pra você Tem onde pegar, tem o que se ver Quando ela passa o povo olha pra você Tem onde pegar, tem o que se ver